1, 2, 3, 4 Quanto tá o pó? Quanto tá o pó? Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Vou pro baile pegar mulher Só pra me fortalecer Papapu de fumar maconha É pura ilusão Mas eu sou viciado Em formar com proposão Como diz a mãe Verônica Vamos curtir dançar Deixe as drogas de lado Que ela pode te matar Como diz a mãe Verônica Vamos curtir dançar Deixe as drogas de lado Que ela pode te matar Quanto tá o pó? Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Quanto tá o pó? Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Vou pro baile pegar mulher Só pra me fortalecer Papu de fumar maconha É pura ilusão Mas eu sou viciado Em formar com proposão Como diz a mãe Verônica Vamos curtir dançar Vamos curtir dançar Deixe as drogas de lado Que ela pode te matar Deixe as drogas de lado Que ela pode te matar Quanto tá o pó? Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Quanto tá o pó? Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Quanto tá o pó? Eu não quero nem saber Vou pro baile pegar mulher Só pra me fortalecer Papu de fumar maconha É pura ilusão Mas eu sou viciado Em formar com proposão Eu não quero nem saber